E aí galera, tudo bem? Bem-vindos ao canal M-Clash. Bora Daily Push? Vamos lá. Vou separar minhas arqueirosas. Uma Tesla cai muito bem. Não precisava das arqueiras, hein galera? Eu ciclo o primeiro tronco aqui. Já dou um tip damage. Beleza. Olha essa bola de fogo, que top galera. Pega o Baby Dragon e o balão. É, mas você ainda tá perdendo. Tô perdendo galera, mas... Será por pouco tempo. Realmente foi uma pena, porque os espíritos de fogo pegaram na X-Bow. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Goblins lanceiros que ficam dentro da bolsa do gigante Foku na Torre da Princesa. Que pena, né? Essa é uma matchmaking fácil pra mim. Eu não podia em momento algum ter perdido a primeira torre. Aquele tronco que eu joguei na Spark, que eu errei, eu empurrei a Spark. A Spark acabou ficando mais pra esquerda. A minha Tesla não abriu pra Spark, foi ali que eu perdi, tá? Se aquela minha Tesla tivesse pego a Spark, depois eu ia fechar no modo defensivo. Esse deck não passa de jeito nenhum, galera. A X-Bow no modo defensivo. Não passa de forma alguma. Eu venceria ali, creio eu, que facilmente. Realmente uma pena. Ele vai ter que responder, né? Uau, legal. Dadinho, dadinho. Não é fácil o gigante real, galera. Vocês sabem, né? Esse é um deck mais difícil de eu enfrentar de X-Bow do que aquele que eu tava enfrentando há pouco. Com certeza. Como ele forçou bastante, e ele gastou de X-Bow, ele não acha... Ah, eu achei que ele ainda não teria ciclado pro gigante real, tá? Por isso que eu acabei pondo. Peguei lá o mago de gelo dele, muito bom. Eu não vou precisar estar gastando mais nada. Mais uma vez ele vai precisar lidar. Uma partida onde a X-Bow não faz nada. Só cavaleiro e... Cavaleiro e arqueira levam a partida. É mole, galera. Dá pra acreditar num treco desses? Se ele quiser pôr a princesa dele na ponte... Acho que ele desistiu já, né, galera? Então vamos fazer um ciclo aqui de cavaleiro e princesa. Já que eles foram as estrelas dessa partida. Então vamos lá. Princesa. Cavaleiro e arqueira, galera. Por que que eu tô falando princesa? Eles que foram as estrelas da partida, né? Levaram tudo. Levaram três coroas. Cavaleiro e arqueira. Cavaleiro e arqueira. Muito bom, muito bom. Ai, ai. Não é... O cara que tá jogando contra desanima mesmo, né? Tipo assim... O maior perigo do deck que ele está enfrentando é a X-Bow. E as X-Bow ele neutraliza com bastante eficácia. Mas aí ele perde torres pra cavaleiro e arqueira. É desanimador ou não é? A ponta do cara até desistir de jogar, né? Mas eu também tomei uma nozóia desse aqui, ó. Faz muito tempo que eu não perco pra esse arquétipo aqui, ó. E perdi. Perdi, perdi feio. Perdi, perdi feio. Tomei uma canseira desse balão nojento aqui. E perdi pra esse aqui. Nossa, faz muito tempo que eu não perco pra esse arquétipo, galera. Muito tempo mesmo. O deck é bom contra ele, tá? Se eu não tivesse perdido aquela primeira torre pra Spark... Nossa, eu ia fechar. Porque eu ia colocar duas Tesla X-Bow que esse cara não ia passar mais nem a pau. Quem gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, comenta, se inscreve. Quem quiser ajudar o M, que meu e-mail tá aí embaixo nos contatos. Na descrição do vídeo. E eu vou ficar por aqui, galera. Desejo pra vocês um sábado santo, abençoado. Que Deus proteja, abençoe, ilumine. Que os anjos da guarda vos guardem, ok? Fiquem bem, se cuidem. Estejam todos com Deus. Tchau! 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 Tchau!